Reg, drop the fucking beat Boy, não esquenta minha cabeça, aqui não é só sauna Só dou moral pra Ariano, se for sua suna Cê nem sua camisa, do que é que tanto fala? Senzala, chapa, quando a casa grande afunda As bunda e movimento e fogo nas calotas Sem vestimenta e as cadeias de calota Na minha nébula, samba, macoses, minasica, malévola, cabulosa Me chamam de bi, então deve saber que eu faço lá e aqui Bem bi sim, LGBT, mas sci-fi, sci-fi é a nossa cypher Tamo aqui pra mudar a lógica, milita e faz violência Psicológica é falsidade, deológica que chama Fuder o Ibama, os nossos biomas Não adianta ser em mais, não é acidente Quero ver rolar a cabeça desse presidente Quero ouvir meu som tocando nas casas noturnas Quero ouvir resposta preta e ecoar nas urnas Bem dizer que em luta isso é sempre persistente Várias MC na cena, tomando a frente Fazer pela gente, fazendo fortuna Eu não tenho pressa, escrevo e compro Essa bagulho é foda, mas não só pra mim Eu não tenho tempo, mas a mesma Espero pra fazer uma outra em qualquer postinho Mas o relógio é uma dobra Se for falar de todo sofrimento O meu tempo não sobra O meu tempo não sobra Tu tá se achando trapstar Mas vê se mano não se ilude Enquanto tu é menor, tô de porra Eu sou Gloria Groove Eu não te quero pra inimigo Mas eu não fecho com otário Mente na batalha e mente no som Mentiroso do caralho Feminista é o caralho Vivi falando mal das mina Quer cobrar postura de geral Mas inventa o xixi diz que é disciplina Não vou aumentar minha voz Porque cê já sabe que eu sou tudo isso Não abaixo minha cabeça Mas aqui humildade é lixo Não se mexe na minha vida Se só me conhece por aqui Único conselho que eu vou aceitar Da dona Padilha e do seu tiriri Dá pra ver como o ser humano é mau André Herandia que solte o fogo no Pantanal Infelizmente o dinheiro sobe a cabeça Espero que o fi venha logo e o homem desapareça Rays drop the fucking beat Sem tempo irmão pra desperdiçar tempo Não tô aqui pra ouvir Lamento então Jão Bota a cara e se entrega aqui Ninguém é bobo Mas muitos pagam de louco E poucos tão pra jogar o jogo Sem ter que seguir as regras E a regra Pois querem um caminho fácil Sabendo que ele não existe Eu vim pra fazer história Enquanto os vêm só conta história triste Não sei como depois de tanto tempo na cena Nós ainda resiste Mesmo com vários palpites E várias vozes gritando Desiste mais Teu caminho é tu quem escolhe Lembra que a gente planta o que colhe Nesse jogo queima tu morre Ou tu corre pelo certo nego Ou do certo tu corre O block que fode Acha que pode Não pode Acha que essa porra é hobby Que eu cheguei aqui ontem Não frega meu corre E ainda fala que é sorte Nesse tipo eu já dou corte Porque eu já frago de longe Tô mais calma que monge Que essa ideia real Não é ego trip É só certeza do potencial E na moral Nós sempre foi resistência Aguentar o que nós ganha E isso que é real e sem São várias vidas e vindas Folha limpa, letra suja Cês não vão mudar uma vida Antes de mudar a sua Assino linha por linha Não entrar em choque Ideia forte Cês acham que é rap Só porque deixa bigode Pagar de hip hop Mas não fraga os elementos E se perde no principal Humildade e respeito Não é só bater no peito Cês escreve a própria forca Diz que tem pegada forte Mas só pega a mina força Prende e passa essas ideias Que o verso tá bolado Posso não fazer dinheiro Mas eu vou deixar legado Papo é direto e reto Sem viagem ou utopia Nós muda o tema por tema Mas não muda a ideologia Sem viagem ou... Sim Amém.